Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. E hoje, estamos aqui para falar sobre as notícias do mês de Fevereiro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, vamos lá então começar com as notícias cá da casa e temos muito para contar. Foi agora, no mês de Fevereiro, lá no nosso Instagram, que revelámos a próxima entrevista aqui do TT. Será no dia 21 de Março que iremos lançar a nossa entrevista com o artista Ted Naismith. Sim, Ted Naismith, ele mesmo, conhecido como o fotógrafo da Terra-Média, um dos mais conhecidos e adorados ilustradores da obra de Tolkien e da Terra-Média. Por isso, não percam. E deixo já aqui também assim um spoiler, que temos entrevistas com mais três conhecidos estudiosos da obra de Tolkien. Por isso, já sabem, acompanhem para estarem sempre a par das novidades. Foi também durante o mês de Fevereiro que chegámos aos 90 mil subscritores. E pessoal, estamos na luta para os 100 mil e para isso precisamos da vossa ajuda. Vocês sabem que sem vocês não somos nada. Por isso, partilhem, comentem, deixem like. Sabem que qualquer comentário, qualquer like faz toda a diferença. Vamos então chegar aos 100 mil. Foi aqui também no mês de Fevereiro que celebrámos 5 anos de canal. Foi no dia 29 de Fevereiro de 2016 que o TT lançou o seu primeiro vídeo. E aqui continuamos firmes e fortes, sempre com o vosso apoio. Muito obrigada. Participações do mês. O Sérgio, lá no canal do Fórum Conan, onde ele também grava vídeos no canal sobre a obra de Robert E. Howard e as suas criações, nomeadamente a Conan, o Bárbaro. Lá o Sérgio gravou um vídeo sobre a bibliografia de Robert E. Howard no Brasil. E também tivemos esse conteúdo, mas no formato escrito na revista semanal do Fórum Conan. Eu e o Sérgio participámos na live do canal do Mundo de Gelo e Fogo, um canal onde se estuda a obra de George R. R. Martin, nomeadamente as Crónicas Gelo e Fogo, ou mais conhecido como Game of Thrones, a Guerra dos Tronos. Lá falámos sobre fantasia em geral. Depois, eu participei em duas sessões da leitura coletiva de O Hobbit, organizada pela página da Aniel, que se chama Leia Antes de Morrer. A Aniel organizou então esta leitura coletiva de O Hobbit, onde se iriam debater os vários capítulos. Eu participei em duas dessas reuniões, uma delas depois de terem chegado ao capítulo número 5, Adivinhas no Escuro, e depois uma no final da leitura. Foi uma honra poder participar nesta leitura coletiva. Eu gostei bastante de conhecer todo o pessoal que participou na leitura e quero agradecer à Aniel pelo convite. Depois de encerrar esta leitura, o César também participou numa live para falar sobre O Hobbit. O César, no perfil do Instagram da Tomas na Ação do Brasil, participou também em duas lives. Numa delas para falar sobre o livro Fantastês de George MacDonald e sobre o livro George MacDonald de C.S. Lewis. E também participou numa live para falar sobre o livro Preparando-se para a Páscoa de C.S. Lewis. Agora aqui fora do TT, o Eric Carvalho, o Thane da Toca do Rio de Janeiro, participou no primeiro seminário de 2021 de The Tolkien Society. Nesse seminário foram feitas diversas apresentações sobre o tema 21st Century Receptions of Tolkien, a recepção da obra de Tolkien no século XXI. E o tema do Eric foi The Ring Goes South, o anel lá para sul, ou seja, como foi a recepção aí no Brasil ao longo do tempo das traduções brasileiras, tanto pelos académicos como pelos fãs. E a Cristina Casagrande, lá na página dela, Tolkienista, lançou uma entrevista com a Dimitra Fimi. A Dimitra Fimi é uma tolkienista bastante conhecida e que coeditou com Andrew Higgins o livro A Secret Vice, um vício secreto de Tolkien. Por isso vou deixar aqui os links das entrevistas, as participações, dos vídeos da live, tudo para vocês assistirem assim que puderem. Sobre a série foi revelado pelo Deadline que Greg Coleman está então como diretor de marketing de franquias na Amazon. Ele foi contratado por o Connor Ojo, que já tinha sido contratada no ano passado, como assim a grande chefe de marketing da Amazon. Greg Coleman esteve anteriormente no Walt Disney Studios, nos estúdios da Disney, e também trabalhava lá com marketing de franquias, nomeadamente. Ele trabalhou com os filmes Frozen 1 e Frozen 2, que eu adoro. O Coleman não vai trabalhar apenas com a série do Senhor dos Anéis, mas também com outras séries e filmes de fantasia e de ficção científica. Antes de estar na Disney, ele trabalhou também nos MGM Studios. Foi também avançado pelo New Zealand Stuff, que supostamente, membros da equipa da produção estavam em Marapori, uma cidade que fica no sudoeste da Ilha Sul da Nova Zelândia, que pertence a uma região chamada Fjordland. Supostamente, a equipa estaria sediada no T'Anau Airport, o aeroporto da zona, e sabe-se que sim, que há equipas que estão ali a filmar. Inclusive, aí tivemos membros, atores da série, que partilharam stories no Instagram daquela zona magnífica. Mas, no entanto, sabemos agora que na Nova Zelândia, em Auckland, houve um novo confinamento, devido à pandemia do Covid-19, por isso vamos ver, mais uma vez, como é que isso vai influenciar a série. Foi um mês com bastantes rumores, mas, mais uma vez, a Amazon não avança com praticamente nada sobre a série. Vamos ficar no aguardo. Falando agora sobre lançamentos de livros. Já saiu, finalmente, a nova tradução brasileira, de Rover Andam. E nós já temos aqui uma resenha no canal, feita pelo César, no TT 526. Por isso, se quiserem saber mais, passem lá por esse livro. E tivemos também um lançamento nacional aí do Brasil, pois Diego Klautau, famoso estudioso de Tolkien aí no Brasil, nós já temos aqui vários vídeos no TT com o Diego Klautau, onde ele fala sobre diversos temas, ele lançou, então, o livro A Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito, de J.R.R. Tolkien, pela editora A Outra Via. No livro, Diego Klautau aborda o pensamento de Tolkien desde uma perspectiva única, ao mesmo tempo filosófica e poética, partindo da análise exegética da bibliografia de Tolkien. Klautau chega ao problema da relação entre o artesanato de mitos, arte poética e a natureza transcendente do artista, fugindo do senso comum. Como podem ver, aí o Brasil a representar Tolkien em peso pelo mundo. Foi também avançado neste mês que o The Nature of Middle-Heart, que está a ser conhecido como o 14º volume do The History of Middle-Heart, editado por Karl Hostetter, nós já temos aqui um vídeo a falar, basicamente, sobre esse novo livro, o TT 521. Foi avançado, então, que o livro vai ser lançado, pelo menos é a data que temos na Amazon, a 2 de setembro de 2021, que, basicamente, também é o aniversário da morte de Tolkien. O próprio Karl Hostetter comentou no grupo da Tolkien Society que ainda estava a finalizar o livro. Vai ser lançado, também, em maio deste ano, pela primeira vez, o audiobook, o audiolivro, de Contos Inacabados. Quem vai dar voz ao livro são pai e filho, Timothy West e Samuel West, e temos, então, esta capa com esta belíssima ilustração de Alan Lee, da Armada de Númenor. Depois de terem sido lançados os remasters dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit, o remaster este em Ultra HD e em 4K, soubemos, também, que os filmes do Senhor dos Anéis, com esta nova remasterização, chegaram aos cinemas na versão IMAX. Infelizmente, os cinemas aqui em Portugal estão fechados, mas eu espero que, quando reabrirem, tragam, então, aqui os filmes, porque eu tenho ainda o desejo de ver o Senhor dos Anéis no cinema. Saiu, também, uma nova edição da revista Empire, desta vez, para celebrar os 20 anos de fantasia no cinema, pois, agora, em 2021, fazem 20 anos desde o lançamento da Irmandade do Anel e, também, do lançamento do primeiro filme de Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nesta edição, temos, então, entrevistas a Elijah Wood, Frodo, e a Daniel Radcliffe, Harry Potter. Na capa, temos, então, os dois atores e, também, temos uma edição especial, com uma capa exclusiva, para subscritores da revista. De figurinhas deste mês, destacamos, aqui, uma nova linha de Tubbs. Meu Deus, temos mais 4 personagens. Meu Deus, olhem para o Sam, é a coisa mais adorável de sempre. Temos, também, a Arwen, Saruman e Gollum. E, temos, duas novas figurinhas dos mini-epics da Weta Workshop, Gandalf, o Branco e Sauron. Falando em aniversários deste mês, foi, durante o mês de Fevereiro, que se celebrou o aniversário do pai de Tolkien, Arthur Tolkien, que nasceu a 18 de Fevereiro de 1857, tendo falecido, infelizmente, a 15 de Fevereiro de 1896, devido a complicações da febre reumática. Ele morreu sozinho em Bloemfontein, no estado de livro de Orange, quando a sua família, a sua mulher e os seus filhos, já se encontravam em Inglaterra. Celebramos, também, no dia 11 de Fevereiro, o aniversário do Wayne G. Hammond, famoso tolkienista que, com a sua esposa, Christina Scull, já lançou e editou diversos livros de Tolkien. E, também, lançaram livros conhecidos como The Lord of the Rings, A Reader's Companion, J. R. R. Tolkien Companion and Guide, e, também, livros sobre as artes de Tolkien. No dia 24 de Fevereiro, celebrou-se, também, o aniversário de Berlin Flieger, uma conhecida, também, tolkienista, que lançou vários livros sobre Tolkien, tendo editado, também, livros de Tolkien, como, por exemplo, A História de Kulervo e The Lay of Outro and Itron. E, também, tivemos, neste mês, o aniversário de Shin Hossin, o nosso querido e adorado Sam Gamgee. Encerramos, então, as notícias deste mês. Eu espero muito que tenham gostado, que continuem aí desse lado a apoiar-nos, como têm feito ao longo de 5 anos. Vêm novidades muito boas aqui pelo TT e, esperemos, é claro, contar sempre com o vosso apoio. Por isso, ainda não o fizeram, já sabem. Deixem like, comentem aí embaixo, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos. Também nos podem seguir pelas nossas outras redes sociais, seguir também o nosso blog e ajudarem-nos através da amazon.com.br, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video, através dos links do TT. Também nos podem ajudar através do Submarino, comprando artigos de Tolkien, livros de fantasia, através da nossa página, da página do Tolkien Talk, lá no Submarino. E, também, se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E, ainda, se podem tornar legendários para nos ajudarem com as legendas aqui para o canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho